Lisboa E no vestido, safra e rosa O branco beu de saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Olá, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cinco raios, das esperas E das doiradas reais Das festas Dos seculares processões Dos populares pregóis matinais Que já não voltam mais Lisboa é a cidade Cheia de encanto e beleza Sempre sorrita e formosa E no vestido, safra e rosa O branco beu de saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Olá, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cinco raios, das esperas E das doiradas reais E das doiradas reais Das festas Dos seculares processões Dos populares pregóis matinais Que já não voltam mais Que já não voltam mais Das festas Dos seculares processões Dos populares pregóis matinais Que já não voltam mais Amém